É um menino. O Faraó a mandou que matássemos os hebreus nascidos varões. Perdoe-me, Moisés. Foi o único voto de salvá-lo da espada do Hamses. Eu sou um hebreu. Rápido. Salvou a minha vida. Por quê? Por quê? Você é meu irmão, Arão. Você está deixando o Egito. Hoje é o dia. Moisés, te deslizas. Pois o lugar em que te encontras é terra santa. Eu te envio para falar com o Faraó para libertar o meu povo do Egito. Deus o salvou, Moisés. Deus o salvou, Moisés. Sinto bem. Como se atreve a comparecer à minha presença? Não foi escolha minha, Arão. Vemos pela palavra de Deus. Ele diz para você libertar o seu povo. Oh, diz mesmo? Bem, isso não entra em meus planos, hebreu. Peça para ele esperar, sim? Moisés! Moisés! Moisés